Bora uma partida de Spider, eu espero ser aranha, por favor, faz tempo que eu não jogo de aranha O aranha me escolhe, por favor, ih, o Cauê, o Cauê é aranha, velho Bora lá, começou a partida, tá, tem uma bateria aqui Caramba, velho, só tem tem ruim Essa menina pegou o que? A aranha já pegou alguém aqui no lado esquerdo Ah, ela pegou a princesa, droga Deixa eu ver, ah, não dá pra fechar, F, Gatonce Gatonce foi assassinado na minha frente, velho Deixa eu botar a bateria Chave amarela Calma Opa, aqui é bugado Cauê, não, Cauê, não Ô, 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 café com leite, não, 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 não Não E botou até um até em cima de mim, velho Sacanagem, aí foi muito troll